És um senhor tão bonito, quanto a cara do meu filho Tempo, 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 vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos Tempo, 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 entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivos e pareceres contigo Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo